Londres, aqui é 404, a primeira rede hacktivista peer-to-peer. Bem-vindos. Quer fazer a diferença? Junte-se. Vamos derrubar a elite. Um contrato por vez. Achei isso na Dark Web. Parece que a nova moda agora é montar grupos de hackers. Mas esse 404 pode até ser útil pra gente. Se todos são bem-vindos, significa que também somos. Eu sugiro nos infiltrarmos no 404 pra pegar os contatos e os recursos deles. Se você for legal, eles podem até te ajudar a derrubar o Zero Day. Aliás, talvez eles sejam o Zero Day. Só tem um jeito de descobrir. Encontrei imagens de rua de um hub de CTOS cheio de grafite do 404. Parece que eles estão marcando o território mais do que um chihuahua no cio. Enviei a localização do hub pro seu mapa. Saudações, meus caros. Teldra aqui, trazendo mais uma vez. Watch Dog Legion. Muito bom, meus caros. Esse jogo tá muito bom. E aqui a gente tá começando uma nova missão. A gente tem que dar uma olhada no hub do CTOS do 404. Mas antes disso, deixa eu mostrar umas coisas pra vocês aqui bem legais. Eu dei uma expandida nas equipes, como vocês viram nos últimos vídeos que eu coloquei. Eu consegui pegar esse aqui, né, que é o Craig Cooper. Depois, na sequência, eu consegui pegar a Adeline White. Quando eu peguei, eu falei, ah, vou testar um pouco essas armas. Ela tava com umas armas pesadas. Ela foi presa. Aí eu saí correndo atrás de um oficial de justiça, alguma coisa, que pudesse ter a skill afiançar. Cara, eu acabei encontrando aqui uma policial que nos deu acesso a uniformes. O afiançável, né, ela tem até um sentido aranha aí. Um soluços que se chama, que alerta de inimigos próximos. E aí eu tava andando na rua de boinha, vendo as coisas, e encontro essa senhora aqui. A senhora Nancy. E ela tem nada mais, nada menos do que uma G36. Então, olha que louco, mano. Eu quero jogar com a Nancy nesse aqui. Vamos ver qual que é a dela, tá? Então, vou trocar aqui pra vocês. Supimpa é o melhor, né? Supimpa é o melhor. Beleza, mano. Tamo aqui com a Nancy, super veloz e super ágil. Ih, não vai dar pra pegar esse carro. Volta aqui. Quero pegar esse carro aqui, mano. Tava indo embora. Esse é o carro aqui muito especial do nosso agente ali. Mas vamos seguir com a Nancy e experimentar como que seria aí a terceira idade fazendo missão, tá? Vamos lá, dona Nancy. Você é lerda, mas o carro é rápido. Vamos ver como é que você se vira. E a Nancy, que escapa de furo. Cara, olha essa velhinha aqui, mano. Será que tem que entrar por aqui? Aqui é só loja. Vamos ver o que a Nancy tem aí, ó. Imagine a Nancy roqueirinha, cara. Olha só, que estilosa. Máscaras. Qual que é a máscara? Olha a Nancy. A Nancy vai ficar com uma máscara de porco. Faz todo sentido aqui, gente. Maravilha, mano. As luvinhas aqui da Nancy. Nancy roqueirinha. Olha esse agasalho aqui, cara. Olha esse agasalho, mano. Da Nancy. Eu vou comprar esse agasalho aqui. Nancy vai ficar com esse agasalho agora. E o torso vai ficar com... Vamos ver uma camiseta hardcore aqui para a Nancy. Esse aqui, ó. A Nancy vai ficar de sainha? Nossa, mano. Que estilo. Olha esse aqui. Vixi. Olha esse aqui. Nossa. Esse aqui, Nancy. Esse aqui. Vixi. Olha essa Nancy, mano. Deixa eu ver aqui, ó. A cartola do Nancy pagando de doido aqui, ó. Isso aqui é muito engraçado, cara. Eu vou comprar esse aqui para a Nancy. A Nancy tá, mano. Ela virou o DeathSec, cara. Deixa eu ver agora como é que eu faço para ir ali. Eu não entendi dire... Aqui, ó. Tem um negocinho. Nancy, vamos lá, Nancy. Muito ágil. Nancy veloz. Coitada, cara. Tô fazendo um monte de foda. Salve, Dark Hero. Salve, mano. Tá aí vendo a vovózinha, cara. Vamos baixar esse hack aí. Se você tá ouvindo isso, é porque quer saber mais sobre o 404. Saber o que nós fazemos. Fazer o que nós fazemos. Vai para o clube do WalkTalk. Quase todo mundo sabe que o clube é uma fachada do Clã Kelly. Mas há outros segredos mais obscuros lá dentro. Você vai ver quando chegar. O hub acabou de despejar uma grande quantidade de dados no seu óptico. Que abusado. Bom, a gente vai no clube WalkTalk. Beleza. Nancy super veloz. Ela correndo é isso aqui, ó. Sensacional, Nancy. Sensacional. Vou pegar um carro novo para a Nancy. Nancy curte um carro rápido. Vamos ver se esse aqui acompanha o ritmo da Nancy. Aliás, deixa eu marcar aqui. Onde que vai ser? Para lá. Isso aqui vai liberar um... Se a gente limpar essa área, ele libera um apicultor. A gente é habilidoso. Tem a ver com abelha. Fiquei curioso, cara. Esse aqui é motorista de fuga. Esse aqui é o hooligan de futebol. Tem mais ainda? Esse aqui é um anarquista. Daí a gente já liberou tudo. Parece que tem mais para lá. Não sei mais nada. Vai lá, Nancy. Nancy é lenta, mas no volante ela é rápida, mano. Não arrena, não consigo apagar ela. Meu Deus, oi. O que é o problema? Só a gente é baseado. Isso, cara. Ainda aí para o lado errado. Ainda é como se é. Você quer saber do vai, é feito. Mas, mano, eu não consigo informar. Essa hora não temos. Dirigir. Não, não, não. A Nancy é esse carro. A Nancy é o que você tem esse carro. Isso, o carro. Que a Nancy diria. Vamos fazer uma viradinha aqui. Olha, tentei virar comportadamente, mas não rolou. Mano, agora a gente vai ver a Nancy em ação. É, tá bom. Vamos ver aqui. Nancy. Gente, se ela tivesse uma bengala, ia ser fenomenal. Nancy Village People. Chegamos ao clube do walkie-talkie, onde as pessoas que têm dinheiro vêm quando querem mostrar que não tem juízo. Vamos mostrar por aqui. O clube do walkie-talkie é frequentado por elitistas de todo tipo. E os donos, o Clã Kelly, tem uma IA que fica bisbilhotando para encontrar possíveis chantagem. Encontre essa IA e vamos descobrir o que essa gente corrupta está escondendo. Olha, galera, aqui é alta classe. Olha aqui, meu, que legal. Olha só, mano, esse cara é tudo ricão aqui. Tem uma fiançada que eu tenho um advogado. Mas a gente já tem uma fiançada. Relaxa, Nancy. Tá mais estiloso que eles. Nancy é o bicho. Eu sou fã da Nancy, cara. Ah, olha, tem um bagulho ali, ó. Mas aqui tem uma máscara. Não, não é aqui que tem uma máscara. Nancy, corre, Nancy. Nossa, mano, neutralizar a galera aqui. Deixa eu ver. Tem um negócio... Vamos lá. A Nancy fala meio assim, ó. Vamos lá, meu filho. Descendo as escadinhas. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui que eu não vi ainda. Deixa eu abrir aqui. Cara, voltei para o sagão, ó. Mano, mas que negócio é esse, cara? Aonde que eu acesso? Deixa eu te mostrar o caminho, Theodore, porque você é uma anta. Aqui tem uma entrada de aranha. Eu sou hacker, né? É isso mesmo. Ah, lembrei que eu sou hacker. Vou entrar aqui com a aranha aqui, ó. E o que que faz aqui? Ah, aqui tem que abrir a portinha. Olha só. Ixi, cai aqui, ó. Um agente de viagens com MP9, tá certo? Olha. Ixi, eu vou ter que entrar por aqui ainda. O que que você tá aprontando aí, Dark? Eu curti falar com o goanense aqui, ó. E eu entrei numa sala de estar... Escrito... Eita, tem que subir aqui. Peraí, meu filho. Como é que essa aranha... Minha aranha tá toda empoeirada. Como é que ela vai subir aqui? Ah, subiu. E agora aqui... Ah, consegui. Entrou no buraco. E agora? Ah, pra cá. Agora virou obrigatório. O OADs tem que usar essa voz. Demorou, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que abrir a portinha. Oh, meu Deus. Tem que abrir aqui, ó. A IA não está aqui. Só um transmissor enviando remotamente os dados do clube. Eu vou descobrir pra onde estão sendo enviados. E você, descobre como cair fora desse antro. Pode ser? Eu achei uma máscara aqui. Vamos ver do que... Uma máscara branca. Gostei. Ah, eu tenho que sair daqui. Eita, que eu tô lesado. É minha idade. Eu que tenho que sair. É a aranha original que sai. Eu vou sair com a minha aranha daqui. Não é aquela robótica. Não é a minha mesmo. Deixa eu sair daqui, dando uma corridinha. Prontinho. Fiz uma investigação e tudo indica que a IA de reconhecimento facial foi criada pela Brocatec. Brocatec é uma das maiores empresas de software do mundo e eles nunca se metem em treta. Se for verdade que estão comprando o material de chantagem dos Kelly, isso é uma bomba. Tudo que a IA coletou aqui está sendo enviado diretamente pra sede da Brocatec. Teremos que ir lá pra pegar os dados. Minha filha bomba, bomba mesmo é pedro de velha. Você não sabe como é quem tem ferido. E agora, como é que eu faço pra entrar aqui? Porque tem um negócio verde ali, ó. Tem um negócio verde. E aí, como é que entra? Faz o que aqui? Não entra? Ah, então eu vou embora. Deixa eu subir no meu carro aqui. Tô correndo. Parece que não, mas eu tô correndo. Oxe, tá chovendo aqui. Tô ficando molhadinha nessa chuva. É caroa. Vamos ver aqui onde a gente tem que ir. Vamos lá. Iupi. Ah, esqueci meus óculos. Ih, já me deu. Eu vi um carro. 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 Não, mas eu vi um carro. Eu vi um carro. Uelvo. Eu vi um carro. Isso aqui? Vou deixar o carro. Manobrista! Manobre! Manobrista, não tá aqui. Deixa ele mesmo. É que tá olhando pra caveira da minha bunda Eu sei que você tava olhando Boas-vindas a Broca Tech, sempre inovando nas tecnologias de softwares e IA Foi fundada pela atual CEO Sky Larson quando ela tinha apenas 25 anos Sucesso precoce Olha as borboletinhas ali Aranha borboletinha Acho que é exatamente isso que nosso amigo 404 planeja Pode deixar Eu quero uma borboletinha Como é que eu faço pra entrar aqui? Ah, eu vou entrar aqui, eu vou entrar gastei A Nancy no stealth Cadê minha bengala aqui que minhas costas tão doendo Ai, eu nem se me estampo, eu vim que 90 graus, cara Mano do céu Olha isso, ela fica cheia Ai, meu Deus do céu Ai, caramba Ai, agora eu tô porquinha Abre fogo entrando e eu vou daqui que eu tô ficando doida Quem tá atirando em mim? Vai mexer com a velhinha Ronk, eu sou uma porquinha Meu Deus Nancy Oh, meu Deus Nancy foi presa É que ela é muito ágil Meu Deus Cara, eu nem vi esse cara de dor Oh, Nancy, coitada Vamos pegar aqui Essa aqui é boa Tava afim de experimentar Olha essa arma aqui Essa aqui é a arma da Nancy Coitada Nossa, os agentes sumiram tudo Aqui tem um negócio aqui pra abrir Aqui tem outro Aqui tá fechado Ixi Fica olhando pro celular Olha que dá Douro de cabeça Tá, eu preciso de um spawn de aranha Então foi cabeçudo, né? Eu tava com aranha e eu tirei aranha Onde tem um spawn de aranha? Onde tem spawn de aranha? Tem algum spawn de aranha por aí? Cara, tem muito filtro pra aranha aqui Mas não tem spawn de aranha? Ali, achei Só que eu vou finalizar esse cara aqui Como é que eu faço? Aqui Beleza Ué Quem me viu? Acho que tinha um robô ali Eu vou pegar o spawn de aranha Cadê o spawn de aranha? Tava por aqui Ali, ó Eu vou ficar por aqui, então De boinha E aí eu vou passar a direção pra aranha Vamos lá Vamos lá, aranha Nem esse 2.0 exatamente Não tem gravidade pra essas aranhas, né? Olha isso aqui Meu sonho é aranha escalar a porta Ah, não Esse cara vai destruir minha aranha Sai daqui Ah, cara Fui eu Você vai ver quem foi, cuzão O alvo desapareceu Por que isso tá desativado? Por que isso tá desativado? Desativei, cuzão Tá com a espingarda? Vem aqui, então Não, não, não Ah, mano Mais uma não, cara Separa Separa Meu Deus Atravessou aqui Mano Eu não vou morrer, não Mas eu preciso De um pouquinho de paz Carrega aí Vamos de novo Eu gostaria de um silenciador, na real Pra essas armas de alto calibre, né? Não achei nenhuma arma de alto calibre com silenciador Só a P9 Será que eu pego isso? Não Estão detectando... Estão me detectando como? Quem agora? As unidades livres para o meu local Mais uma, gente, cara Não acredito, velho Tava com a aranha lá em cima Eu achei que tava detectando a aranha Eu mostrar como é que foi A aranha velha sabe mexer muito melhor do que as novas É, não Nem tão bem assim, né? Mas a gente tem Estou com um material de jantar Deu uma boladinha ali no laser Meu Deus Como as pessoas são repugnantes Será que aquele político vai continuar pregando os valores da família Depois que esse vídeo masoquista dele for a público? Vamos descobrir Eu divulguei tudo Ixi Perfeito Ixi Deixa eu dar um pique aqui Que eu já vou saindo Tem que sair aqui Acho que pelo corrimão Porque é mais seguro, né? Se eu cair aqui Eu já seguro no corrimão Prontinho Olha isso Opa 3 mil etos Comprar muita roupa Missão concluída Iniciar sequência Pegar o carrinho ali Missão iniciada 404 não encontrado Obrigada, meu cripto, meu bem Eu diria que esse é um trabalho ingrato Mas alguém acabou de me mandar um link Valeu.mp4 Então, ouve pelo menos uma gratidão Mostre, por favor Você concluiu o primeiro contrato com o 404 A primeira rede hacktivista peer-to-peer da Dark Web Eu administro a rede E ofereço os contratos Isso é tudo o que precisa saber Sobre mim Sou Nauti E agora que tenho acesso ao seu áudio Vamos te conhecer melhor Você é do DedSec? Caralho, que demais Isso é Pronto Assim é melhor A sorte está sorrindo para nós hoje, DedSec O mundo está fodido E a gente pode se ajudar para melhorar as coisas Olha a boca, minha filha Eu estou em Somerset House vigiando contratos Já vou indo Curei o nome e o rosto da Nauti Nos bancos de dados de sempre E nada veio à tona Peraí Nauti significa nada Ai, só percebi agora Quem é que vai querer encontrar ela? Esse carro é da minha época A minha velocidade é um carrinho bem bom E eu prefiro ter ela como aliada do que inimiga É 404 porque eu sou uma 400 donna Se ela estiver com o Zero Day, então deve ser uma cilada De qualquer forma, descobriremos alguma coisa Concordo Vamos nessa Olha só Ripa na madeira Encontrei alguém interessante para recrutarmos Vou marcar no mapa Esse carro é muito lerdo, cara Meu Deus que o meu é lerdo Não reclama do meu carro É da minha época Mas esse carrinho aqui é bom Deixa eu trocar de carro Ô senhor Ih, não tem ninguém aqui Tá tudo automático Você vai me dar uma licencinha Só um minutinho Obrigado Ih, esse aqui é melhor, hein? Ih Era aqui mesmo Eu não vi Eu não vi que era aqui mesmo Ih, tô ficando a doida Entrou Agora encontre o item Ai, caramba Como é que eu vou entrar aqui E agora Ih, rapaz Como é que eu vou entrar aqui Ih, deixa eu ver se eu posso arrastar isso aqui Mas como é que eu vou entrar nisso aqui, gente É... Deixa eu ver O que que eu faço Será que dá pra arrastar alguma coisa? Deixa eu arrastar isso Isso aqui arrasta Isso danada Cara Vou fazer um rolê Eu sei Eu sei que drone aéreo ia ser muito bom Mas não tem que ir perto E o único cara que eu tenho Ele tá sumido Tem que fazer uma missão pra pegar ele Então Vamos improvisar Ah, por pouco Mas por pouco Ah, que droga Vou ter que achar um drone É, a gente vai Cadê o assassino pra escalar Pode crer, né Mas eles não tem drone de construção Eu preciso de um drone Deixa eu hackear isso aqui rapidinho Só pra ter uma dimensão Do que eu tô lidando Pera aí Espera Que E se eu deixar o drone aqui, ó Será que ele fica? Pera aí Calma aí Que eu acho que eu fiz uma escada aqui Drone, fica quieto Ah Ah lá Ah Ué Quase drone Levanta o carro drone Ah Quase deu, cara Ó Voltou aqui Aí Eu volto aqui Vou tentar Caramba de drone Oh Yeah Moleque Toma aí Olha só Eu sou muito espertinha Nossa, mano Essa é boa Essa é boa Cara, mano Valeu, drone Tá explicado como que se faz aí Vai Deixa eu ver aqui Se eu acho uma moedinha Inesperado Total, mano Mó criatividade aqui Zerei o jogo nessa Deixa eu ver ela dando nocaude Olha, achei mais Mais uma mascarinha aqui Nossa, que da hora Essa máscara, amor É um leão Olha só Quanta coisa Da minha idade Aqui, ó Pera aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, meu Deus Ih, que vergonha Ele vai me ver Ai, meu Deus Ufa Ó Tá cheio de energia Gosto de homem É cheio Cheio de energia Ó, mano Isso é muito engraçado Vê ela andando no pentagram Ih, pra onde que eu vou? Eu vou pra cá A referência é da máscara? Olha só E tem muita gente ali, ó O que é aquilo ali pra invadir? Uma câmera? Tem alguma coisa aqui pra ele se acidentar? Você está livre para sempre Inscreva-se em nossa lista de espera E junte-se ao mundo Deixa eu vir aqui só um pouquinho A Aurora é um futuro E o futuro É bem-vente Eu gosto de leitura É muito importante, né? Ih, ó O rapaz O fio tá voltando aqui, ó Eu vou fazer uma surpresa Fala bem Isso é pra vó Meu Deus Ela tem um choque elétrico Ó Cara A Chica Ela ia dar uns hadugues Ela tem um choque elétrico, mano Ela tem um taser Cara, mano Essa é a melhor agente de todos Dá um oi aqui pra moça Oi, moça Essa garotada vive com a fulsa virada pro celular O que acontece? É tomar choque na bunda Cara, ela deu um choque na bunda da mulher, velho Cara, como assim, velho? Isso aqui é muito engraçado, cara E junte-se ao mundo do futuro Ih, agora que eu Eu vou dar um choque aqui Ih, rapaz Não tem bateria no meu celular Peraí aqui Ah, não tem problema Nós temos mesmo Vai nem se Levamos o padre ao seu flote Com tudo o nosso próximo projeto Eita É também uma espira e pinha Aqui Sou forte Sou da época do biotônico Mano, se pá ela que é vilã, hein Igualzinho o rosto Ih, rapaz Tem alguém ali, ó Deixa o vinho aqui Melhor a gente mesmo, mano Ué, tem que subir mais ainda Isso, acho que a nossa aguentar O que é neutralizar? Ah, tá Neutralizei Onde que sobe isso aqui, mano? Tem que subir ali, né? Ah, tem uma escada aqui, ó Super rápida Super ágil Sensacional, né? Você é a melhor Você consegue pular aqui, Nense? Meu Deus do céu Minha cara vai subindo precária Ai, gente Cara, essa Nense é a melhor Desensacional Vamos fazer os hacks aqui Opa Opa Oh, calado Andei investigando um grande contrato Grande demais pra Haleck uso 404 Esse contrato é diferente Perigoso Quem é? Eu vou contar Mas preciso confiar em vocês E vocês em mim Tá bom? Então, vou mandar outro contrato do 404 Só pra gente se conhecer um pouco melhor Espera um pouco Como vamos saber se seus contratos merecem morrer? Uh, olha só Fazendo as perguntas certas Confia em mim Eu pesquisei Eu conheço cada detalhe dos contratos E todos eles são parte do problema Londres e o mundo todo Ficariam melhores com a nossa ajuda Agora Se me der licença Preciso mover esse idiota Antes que ele recupere as forças Até mais Não é cilada Essa mulher grossa, agressiva e misteriosa Pode ser uma parceira em potencial Pense a respeito E vamos discutir assim que você sair de Somerset House É cilada, menino É cilada, sim Ixi, tem dinheirinho ali Tem que buscar dinheirinho Vamos ver como é que eu faço pra pular aqui Oh, e filmar rápido Tá ficando melhor Oh, meu Deus Pular mais um pouquinho aqui Acho que aguento Oh, meu Deus Que que tá acontecendo aqui Toma Toma Que tá bem espirro Tá olhando minha bunda Eu vi você olhar Cadê o negócio Ué Cadê o negócio Ixi, tá ali embaixo Como é que eu pego isso Como é que eu pego isso Como é que eu pego isso, gente Deve ter algum caninho aqui Eu vou ver se eu acho um caninho no caminho Acho que deu ruim mesmo Eu vou embora daqui Dinheiro é coisa ruim Olha só É que achei Vou soltar as minhas aranhas Trô no buraco Olha só Achei dinheiro Olha só Tua ideia Ela é meio doidinha, né não Mas não acho que faça parte do Zero Day A moça tem bons instintos Mas os métodos dela Vamos ver onde isso leva Você é quem decide Eu só posso apoiar você Afinal, não tenho escolha nenhuma Vamos ver o que é esse negócio aqui Ih, vamos no lugar novo Vamos nessa mais uma missão aqui Deixa eu ver Será que eu aguento pular aqui? Meu Deus, eu fui Nossa Tá, desculpa aí Então tá, né? É, filho Oi, filho Dá uma carona aqui pra mim, ó Oi, filho Faça um favor e saia do carro Tinha um velho Tinha um velho ali também Muito obrigado Deixa eu entrar aqui Olha só Que é uma garagem, é isso mesmo? Pera aí Que é uma garagem? Seus? Olha só Ela usa Essa máscara aqui E olha como que ela fica andando em stealth, ó 90 graus Deixa eu ver se eu acho a moedinha aqui Oi É isso Estou cancelando a perseguição Alô? Eu tô correndo aqui Dando um pique Isso aqui eu vou fazer uma balada Isso aqui é Isso aqui tem que fazer uma balada aqui dentro Isso aqui é muito bonito Se não foi bem Estou aqui Muito bom Vou falar sobre o seu contrato A Nexus Tower tem um computador quântico que a Albion usa pra simular a resposta do civis A eventos de grandes proporções, como prisões em massa, deportações e bombas É pra tegrar muito degrau Esses desgraçados estão analisando o quanto aceitamos ser abusados por eles Uma ferramenta do mal Destrua esse computador quântico Esse é o contrato Vamos ver se eu consigo desativar isso aqui pra entrar De repente dá uma subidinha aqui Será que dá pra subir aqui? Será que alguém vai perceber? Uma subidinha aqui Oh mulher E vai bater numa senhora Oh meu Deus Vocês que começaram Meu Deus, eu só acionei todos os seguranças daqui Deixa eu ficar aqui protegida É Eu acabei de ver ela ali Não adianta se esgotar Meu Deus Minha filha, não me assusta assim que eu tenho ponto de safena Tá gripado Tá caindo de maduro Tá caindo de maduro Deixa eu vir aqui Toma aí Eu não consigo pular aqui Ah meu Deus Ixi Meu Deus Tô ficando doido Agora foi Prontinho Pouca coisa Eu tô aqui não viu não Escondida Escondida é sua mãe Escondida é sua mãe Deixa eu vir aqui Eu vou fazer isso aqui que daí vai dar proteção Cara, não sei o que que é isso O que que você tá fazendo aqui? Cadê gente? Tem a gente aqui Cadê vocês? Vai atirar Na mãe Pra mim não Pra cima de mim não Deixa eu dar uma subidinha aqui Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora foi Deixa eu dar uma respirada aqui Corre Esse negócio tem que ser desativado Ai meu Deus Ai meu Deus Para mulher Me deixa Oxi Deixa eu vir aqui Aqui Só um pouquinho Aqui Desativar Prontinho Aqui Desativa Não entendi isso aqui Deixa eu vir aqui também Prontinho Isso Desligar o micro-ondas Aqui Ixi Tinha alguma coisa Pra fazer, né? Meu Deus Mas eu desativei você E você voltou a ser ativada Mas que coisa Oxi Só pra garantir Tem que garantir essas coisas Essas tecnologias Tudo fica pifando Hoje em dia Vamos garantir aqui também, né? Nunca se sabe Muito bem Onde que desative Essa modega E aqui? Ih Tempo até o reinicio Micro-ondas O que foi? Ih Olha só Tem que fazer alguma coisa Você tem um dom pra isso Agora é só esperar A Nauti nos responder Só não espera aqui Seria uma péssima ideia Concordo Tá bom Já foi aqui É Vou jogar uma aranha Vou jogar minha aranha Pra entrar aqui No buraquinho Entrou aqui Oh Uh Que escurinho Nossa senhora Vai subir muito Se fosse comigo Tinha parado duas vezes Pra respirar O que é isso aqui? É Onde eu tô? Minha nossa O que é tudo isso aqui? Caramba Tem uma máscara Onde? Nem sei mais Vou fugir da área aqui Depois a gente força É isso mesmo Vamos correr Tem que que... Como que é? Tem que quebrar Antes que as máquinas Se revoltem Exatamente Mano Essas máquinas Tudo revoltado Nunca vi Deixa eu Dá uma Descidinha Aqui Que eu vi Uma escada Olha só Olha só Pacur Pacul Na torta É isso Que eu sou Pacur Luna Torta Que que é isso aqui? Olha Descubra qual é o grande Contrato Olha só Gente Gente É isso que é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu sou aqui Nossa Sou a Nancy Vocês vão me ver Aqui no próximo Episódio Do Silvio Santos Silvio Santos Falou meus queridos Eu acho que deu Dá pra fazer Bastantes missões Eu acho que é um jogo Que tá com bastante missões Eu por mim Ficaria fazendo Sem parar Aqui várias missões Mas depois fica meio pesado Eu ficar editando Então vamos devagarzinho Valeu Vinicius Por ficar aí comigo Valeu Entra lá depois No canal Do Dark Hero Vou deixar aqui No meu canal também E vamos ver Se a gente aumenta A comunidade aí Espero que vocês tenham gostado Dessa play A Nancy também Vai ficar com a gente Se der A gente joga A maioria com a Nancy Como eu sempre digo Aqui no canal Por hora Mas somente por hora É isso